Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda e do modão de viola Meu pai de espora, meus amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do vacicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Fuge do cavaco, o alagoão estourado Segura o bordão, menino, ó Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me espora, meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda e do modão de viola Meu pai de espora, meus amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do vacicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Zero, oito, quatro, nove Nove, nove, quatro, meia, sete, 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 um Vamos ao pau dos dois Eu acho que não Doente de amor Procurei remédios na vida noturna Como a flor da noite E uma boate Aqui nas ondas Azul Deixa de sofrimento E empina essa rapeta, bebê Deixa de sofrimento E empina o bumbum agora Joga a bunda Joga agora, joga a bunda pros maloca Joga agora, joga a bunda pros maloca Joga agora, joga a bunda pros maloca Vamos novamente, solta o pegão Doente de amor Procurei remédios na vida noturna Com uma flor da noite E uma boate Aqui na Zona Sul Deixa de sofrimento e pina o bumbum agora Joga a bunda, joga agora, joga a bunda pros malocas Joga a bunda, joga agora, joga a bunda pros malocas Joga a bunda, joga agora, joga a bunda pros malocas Joga a bunda, joga agora, joga a bunda pros malocas Fuge do cavaco, o águia me estourado Ela gruda de mim, forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró, beijão Fala produção, vem Dançar forró, beijando, vem Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Hoje mato meu desejo Hoje mato meu desejo Também mato o desejo dela Foi a noite inteira assim Foi o que ela gruda de mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró, beijando Foi a noite inteira assim Foi o que ela gruda de mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró, beijão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Hoje mato meu desejo Também mato o desejo dela Foi a noite inteira assim Foi o que ela gruda de mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró, beijando Foi a noite inteira assim Foi o que ela gruda de mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró, beijando Foi a noite inteira assim Foi o que ela gruda de mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É doce a rola de chão 084-999-467771 Menino, foda a produção É doce a rola de chão Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora E hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem chum Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas no seu beijão Sentimento seu nenhum Te amo e você nem chum Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas no seu beijão E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem na mesma hora E hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você tem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando faltas no seu beijão Sentimento seu nenhum Te amo e você tem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando faltas no seu beijão E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Ó, há pedidos Música do meu parceiro Luca Baez Já é sucesso na internet E vai tocar em todos os paredões E pra ficar gostoso Mila vai ensinar pra vocês como se canta o refrão Vá Mila, vá E é mais ou menos assim, ó Você merece uma rouba Merece uma rouba Vou te marcar Você merece uma rouba Merece uma rouba Vou te marcar No meu feed E nos stories Uma rouba Eu vou te ver Comecei a te seguir No meu coração Curti e mencionei Na minha timeline Só da você Hashtag adorei Comecei a te seguir No meu coração Curti e mencionei Na minha timeline Só da você Hashtag adorei Você merece uma rouba Merece uma rouba Vou te marcar Você merece uma rouba Merece uma rouba Vou te marcar No meu feed E nos stories Uma rouba Eu vou te dar Em nome da fama Produções Tocando a Furacão E só as melhores pra vocês Fuge do cavaco O alaco O ano estourado Pega da cabeça Vem Comecei a te seguir No meu coração Curti e mencionei Na minha timeline Só da você Hashtag adorei Comecei a te seguir No meu coração Curti e mencionei Na minha timeline Só da você Hashtag adorei Você merece uma rouba Merece uma rouba Vou te marcar Você merece uma rouba Merece uma rouba Vou te marcar Você merece uma rouba Merece uma rouba Vou te marcar Você merece uma rouba Merece uma rouba Vou te marcar No meu feed E nos stories Uma rouba Eu vou te dar 084-99-946-7771 Vamos a produções Chegou a furacão Outro sabor Vem Escuta o poeta Eu não quero saber de mais nada Nem da zorra da ostentação Eu só quero chegar na balada Pra ver a gostosa Empinar o rabetão Eu não quero saber de mais nada Nem da zorra da ostentação Eu só quero chegar lá na vila Pra ver a gostosa Empinar o rabetão Empina 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 Coloca a mãozinha no chão, bebê Empina o bumbum pra mim, véi Empina o bumbum pra mim E vem com o poeta Ah, bunda no paredão, bunda no paredão No paredão, no paredão, no paredão Eu não quero saber de mais nada, nem da zurra da ostentação Eu só quero chegar na balada pra ver a gostosa empinar o rabetão Eu não quero saber de mais nada, nem da zurra da ostentação Eu só quero chegar na balada pra ver a gostosa empinar o rabetão Empina, empina, empina Coloca a mãozinha no chão novamente, bebê, isso Empina pro papai, vem Empina o bumbum, vem com o poeta Bunda no paredão, bunda no paredão Chegou a furacão Outro sabor Paredão da uva Meu amigo Sérgio Escuta o poeta Tirtirtirti Fugiu o paredão, o alagoa escorreta Piguete Galante a doibão de papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha um maluco E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa eu perdi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Sinclair C10, Antônio Filho Divulgações Tamo junto Galante a dor e bom de papo Eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha um maluco E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa aprendi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete 0849-99467771 É a fama, todos os sonhos, aê Dá um socadão, bebê A furacão lançando mais uma bomba louca Que é da Bahia, estoura na porra toda Manda pras menina louca, pras menina louca Quem gostar da putaria e da zorra Dá um socadão, bebê Dá um socadão, bebê Dá um socadão A furacão lançando mais uma bomba louca Que é da Bahia, estoura na porra toda Manda pras menina louca, pras menina louca Quem gostar da putaria e da zorra Pode, pode, pode... Dá um socadão, bebê Dá um socadão, bebê Dá um socadão Lucas Louqueta Empurradinho, 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 empurrad Dá um sacadão, dá um sacadão, bebê, dá um sacadão Empurradinha, empurra, empurradão Fugidocavaco.com Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso atender, tô com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você quem tinha Aquela mexidinha, só você quem tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você quem tinha Aquela mexidinha, só você quem tinha Carreta do Mamute, Black CD, estamos juntos Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você quem tinha Aquela mexidinha, só você quem tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você quem tinha Aquela mexidinha, só você quem tinha 0849-99467771 Fama Produções Se liga aí, malvada, nunca agora eu vou mandar O som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando e vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Vamos dar pra as danadas Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu, oh, oh, oh Vai brisa na vibe do Kevin O'Keyes No Tomozão te faz mexer, seja no mesmo do PTG Pode começar a descer, descer, descer E no Tomozão te faz mexer, mexer E no Tomozão te faz mexer, mexer, mexer E pode começar a descer, descer E no Tomozão te faz mexer, mexer Se liga aí, malvada, nunca agora eu vou mandar O som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando e vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Manda pras danadas Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu, oh, oh, oh Vai brisa na vibe do Kevin O'Keyes No Tomozão te faz mexer, seja no mesmo do PTG Pode começar a descer, descer, descer E no Tomozão te faz mexer, mexer, mexer E pode começar a descer, descer, descer No Tomozão te faz mexer, mexer, mexer Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu, oh, oh, oh Vai brisa na vibe do Kevin O'Keyes No Tomozão te faz mexer, seja no mesmo do PTG Pode começar a descer, descer, descer E no Tomozão te faz mexer, mexer, mexer E pode começar a descer, descer, descer E no Tomozão te faz mexer, mexer, mexer E pode começar a descer 0849 99467771 Forma Produções Evoluiu! O maluca vai jogando a bunda Vai jogando a bunda aqui no bailão de rua O maluca vai jogando a bunda Vai jogando a bunda aqui no bailão de rua O maluca vai jogando a bunda Vai jogando a bunda aqui no bailão de rua O maluca vai jogando a bunda O maluca vai jogando a bunda Vai jogando a bunda aqui no bailão Joga baixinho, mal Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não fumar Que ela fica louca, irmão, onda profunda No meio do baile ela faz várias loucuras No meio do baile ela vai jogando a bunda O maluca vai jogando a bunda Vai jogando a bunda aqui no bailão de rua O maluca vai jogando a bunda Vai jogando a bunda aqui no bailão de rua Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não fumar Que ela fica louca, irmão, onda profunda No meio do baile ela faz várias loucuras No meio do baile ela vai jogando a bunda O maluca vai jogando a bunda Vai jogando a bunda aqui no bailão Manda pra elas vai O maluca vai jogando a bunda Vai jogando a bunda aqui no bailão de rua O maluca vai jogando a bunda Vai jogando a bunda aqui no bailão de rua O maluca vai jogando a bunda Vai jogando a bunda aqui no bailão Eu gostei disso aí, ó O maluca vai jogando, vai jogando Aqui no bailão de rua O maluca vai jogando a bunda Vai jogando a bunda aqui no bailão de rua Fuge do cavaco, o alagoão estoura Tá querendo meter o braço com o rabeta nervosa Faz um quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho em qualquer baileira incomoda Senta e contrai, em frente, encosta Em frente, encosta, em frente, encosta O meu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salienciazinha, salienciazinha O meu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salienciazinha, salienciazinha Esse é o solinho mais descarado do Brasil Tá querendo meter o passinho, rapeta nervosa faz o quadradinho Vai no chão gostoso, esse com carinho Ao som do pontinho em qualquer baile ela incomoda Senta, encontra e encosta, encosta e encosta O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saもしazinha, saもしazinha Na saもしazinha, saもしazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saもしazinha, saもしazinha Salíciazinha, salíciazinha Salíciazinha, salíciazinha Celta Polêmico, Diego Samba, carreira desmantelo Oi, oi Em nome da fama, produções Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começou tudo no oi Logo que o sol se pôs Me apaixonei no beijo Você falou, nossa, eu deixo Quando vim já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a plantar a flor Só quero isso se você for E quando vim já era Caiu de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço E quando vim já era Caiu de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a plantar a flor Só quero isso se você for E quando vim já era Caiu de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço E quando vim já era Caiu de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço E quando vim já era Caiu de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo no seu abraço 084-999-467771 É a fama Produções Fui posar logo no seu abraço